Vamos seguir aqui e vamos falar um pouco de Ciro Gomes, que fez o seu Manifesto à Nação, hoje. Bom, de saída, eu vou escrever ainda mais detidamente, né, e agora, olha, o Ciro faz o que bem entender, né, ele é dono da vida dele, ele é dono da carreira política dele, e também se torna responsável por aqueles que cativa, isto é, pela sua militância. Uma coisa é certa, parece que eles não toleram a menor abordagem crítica. O que é ruim? O que é ruim porque isso está se refletindo nos números contra ele. Vamos lá, se eu partir do princípio de que a postulação do Ciro é legítima, e ela é legítima, ela é. Agora eu vou partir de um outro ponto, que é controverso. Ele estar certo ou ele estar errado? E eu vou lhe dar aqui, para efeitos de raciocínio, o benefício da dúvida de ele estar certo. Estando certo, fez seu Manifesto. Em estando certo, é preciso saber quem ele pretende convencer e com quem ele pretende levar adiante o seu projeto. Então ele começa o Manifesto dizendo que o movimento nacionalista sempre é bombardeado por forças estranhas, sei lá. As forças que estão aí. E, portanto, ele se coloca na condição daquele que lidera um movimento nacionalista. Então, aderir ao Ciro já de princípio tem um primeiro crivo, você tem que ser um nacionalista. Alguém diria, bom, mas há alguém que não seja nacionalista? Depende do que esse nacionalismo significa. Há movimentos nacionalistas que são muito perigosos. Por exemplo, o integralismo se queria nacionalista no Brasil. A gente tem até uma certa esquerda nacionalista que não deixa de ser engraçado, porque se a gente for pegar a origem do pensamento de esquerda, o pensamento de esquerda é necessariamente na origem internacionalista. Mas ele pode sim ser nacionalista, já aconteceu isso no Brasil antes. O Ciro tem o seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu tenho aqui, tenho o livro dele. Ao se colocar no seu Manifesto à Nação, ele acusa o que ele chama de fraude eleitoral. Que é uma coisa complicada e perigosa. Fraude eleitoral. Vejam, por mais que eu exerque, e ninguém pode duvidar disso, o bolsonarismo, o pensamento bolsonarista, se é que existe um pensamento, essa postulação, eu não posso ignorar que, segundo as pesquisas respeitáveis, o Bolsonaro tem de 31% no IPEC a 35% dos votos na pesquisa FSB, há outras que dizem que ele está com 150%, mas aí eu não considero. O fato é, há milhões de pessoas que acreditam naquela mensagem, por mais equivocada e desastrosa que eu considere, é que ele representa. E no caso do Lula, então, vamos lá, dos 48% do IPEC, dos 45% da FSB, 48% do IPEC, 47%, não sei onde. E nós estamos falando aí, meninos, nós estamos falando de 80% do eleitorado, 79% dos dois juntos na pesquisa IPEC, e 80% na pesquisa FSB. Aí o Ciro chama dois candidatos que congregam 80% dos votos, segundo as pesquisas, digamos que elas estejam muito erradas, o Vale, Ben e Bob, e que seja só 60%. Só 70%. Digamos que foi 50%. Você não poderia chamar 50% dos votos dados livremente pelos brasileiros de fraude eleitoral. Fraude tem um sentido muito claro numa eleição. Ah, mas é porque ele considera fraudulentas as postulações, seja de Lula, seja de Bolsonaro. mas elas são fraudulentas por quê? Porque divergem daquele que é o pensamento de Ciro Gomes. Que então se coloca como o único postulante a ter a chave do Brasil. Ele é o Senhor dos Anéis. ele é o portal, ele é o umbral de um novo amanhecer. E é preciso que a gente creia nele. Aí diz, não, você pode acreditar no meu projeto, eu estou com um projeto aqui. se ele não tivesse, se ele não tivesse, se ele não tiver para esse projeto uma maioria no Congresso, ou se ele não formasse a maioria, ele cai. E aí, quando a gente pega o manifesto, a gente verifica, ou melhor, é impossível identificar com quem ele governaria, porque todas as forças que estão aí não servem. Como não serviram no passado? Lembrando que o Ciro Gomes fez oposição ao Fernando Henrique Cardoso. Foi ministro de Itamar durante um tempo, depois fez oposição ao Fernando Henrique Cardoso. Participou um tempo do governo Lula, depois passou a divergir. Seu irmão participou do governo Dilma, mas ele estava como crítico e agora se tornou um antipetista ferrenho e fanático. E é, claro, está sendo crítico ao bolsonarismo, embora haja uma aliança objetiva hoje. Atenção, os ciristas não fiquem bravos, parem de me xingar, que isso é uma besteira. Aí me chegou um recado, você vai ver, uma linha assim, nós vamos pegar você. Ah, a turma da internet, eu lá estou ligando para isso. Ah, eu lá estou ligando para isso. porque já estão, estão demonizando pessoas, fizeram um vídeo demonizando o Gregório do Vivier, e olha que eu, o Gregório do Vivier, não sou da mesma igreja, da mesma enfermaria, como eu costumo dizer, que era, que apoiou o Ciro Gomes, fez lá tal live junto, o menino roqueiro, o Tico Santa Cruz, passou a apanhar também, que nem... veja, eu não tenho receio disso, agora, eu pergunto, vai governar com quem? Governaria com quem? Então, ninguém serve. Qual é a referência, qual é a referência de Ciro Gomes, que não seja Ciro Gomes? Se falar que ele é neobrizola, agora não é mais também. Porque basta pegar o comportamento do Brizola, em outras eleições. Então, veja só, é... Ah, não, então você quer voto útil. Eu? Eu já disse, eu votei no Luiz Guimarães em 89. Ô, meu Deus. Não, vota em quem quiser. Agora, vi falar que voto útil, ou pedir voto útil, é fraudar a democracia, como está aqui, vamos parar de conversa mole. O que o Ciro queria, na eleição de 2018, se não voto útil? O que ele pedia, se não voto útil? Haddad não vai derrotar o Bolsonaro, eu vou, então vota em mim. E muita gente fez isso, inclusive. Aliás, no seu melhor desempenho eleitoral. Porque teve voto útil. Então, o meu problema desse manifesto aqui, não é esse negócio de voto útil, não voto útil, o meu problema, e tem uma coisa que falta, naquilo que está presente no manifesto, naquilo que está presente no manifesto, eu quero saber com quem ele iria governar e como. Eu já vi ele ensaiar uma resposta sobre isso, ah, o governo que chega tem muita força, e uma vez instalado, ele consegue, data vênia, Ciro Gomes, não consegue nada. No Congresso, o mais reacionário da história, que é esse que está aí, o Bolsonaro passou um ano e meio, sem fazer nada de relevante, porque ele não tinha Congresso, aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma da Previdência, por causa do Rodrigo Maia. Certo? Por causa dele. e não tinha Congresso, e só fez o acordo com o Centrão, o Bolsonaro também não queria governar com ninguém, amigo. E teve que entregar o governo para o Centrão. Então, fica uma coisa assim, chamando para si uma certa condição de mártir, mártir de uma conspiração, que é preciso saber onde está. E aí vem algumas... Outra coisa. Na cabeça, ele é assim, ele criou assim, o Bolsonaro só existe porque existiu o PT. Bom, mas se for assim, o PT só existiu porque antes existia o golpe. Ou o PT não é um partido que nasce nos extertores do golpe militar, com características de partido de classe. Coisa que o PTB tinha, um viés classista, mas não era exclusivamente isso, o PTB do Getúlio. O PT veio também do que veio antes. Tudo veio do que veio antes. É o erro da lógica, né? Poste Roque, ergo Propter Roque. Ciro Gomes. Depois disso, logo por causa disso. Não é porque o bolsonarismo como tal veio depois do PT que ele veio por causa do PT. Isso é uma tolice. Ah, mas foi por causa da crise, foi por causa do não sei o quê. Cadê a Lava Jato na sua equação aqui? E não existe. Apagou-se da história. Virou uma coisinha irrelevante. Irrelevante não. Nem citado Estado. Ele deu uma entrevista ao Canal Livre em 2017, dizendo que o eleitorado do Bolsonaro era o eleitorado dele. Está lá, está no registro. Que era um eleitorado que queria seriedade, que queria não sei o quê. O eleitorado do Bolsonaro é só um eleitorado que queria combater a corrupção? É isso mesmo? Quando a gente olha o que está nas ruas, é isso mesmo? É só isso? Eles são contra a corrupção? Bom, mas se fosse contra a corrupção já deveriam ter desertado. E não desertaram. Não, eles têm outra pauta. Eles têm uma outra pauta. O que une o bolsonarismo não é o combate à corrupção. Então, a corrupção petista que houve na cabeça do Ciro. Não, o que une o bolsonarismo é outra coisa, querido. E você está desatento a isso. E a grande ausência desse manifesto, uma crítica... Ciro, cada um vota em quem quiser. Isso aqui não é campanha para voto útil, não. É que vocês agora estão na fase que vocês não conseguem ouvir uma crítica. Sem que pareça que a gente está atingindo a santidade. E isso é muito ruim. A grande ausência desse manifesto... Cadê? Cadê, Ciro? O seu protesto contra a violência nas eleições. Você está criando uma falsa simetria. Ela não existe. Eu posso entender que você esteja bravo, magoado, porque algumas pessoas, figuras públicas, que fizeram campanha para você, que votaram em você, que se dizem até, ciristas algumas, como é o caso do Tico Santa Cruz, né? Tenho agora, tenho aderido ao Lula, e isso está lhe causando espécie, e você está emagrecendo demais. Bom, você está no IPEC, assim, no IPEC, você pode vir a perder da Simone Tebet, que se lançou outro dia. Você está em campanha faz décadas. não imaginar que há algo de errado na sua postulação para obter esse resultado, aí ia ser muito autocomplacente, cara. Ser muito autocomplacente. O grau de exigência que você tem com os outros, porque o Ciro para chamar alguém de corrupto é pá, mas assim sai com uma facilidade gigantesca. para atacar alguém, mas olha, ele não hesita. Como se dizia, como de minha mãe, está na cabeça, está na boca. Agora, não fazer uma reflexão, bom, eu devo estar errando em algum lugar, eu devo estar errando em algum lugar para estar tão certo, com tão pouco voto. Não, Ciri, eu não acho que gente certa tem muito voto, mas eu sei o seguinte, na democracia é preciso ter voto. E o que está acontecendo, cara, é que no Nordeste você tem 8% nas pesquisas. O IPEC pegou uma queda sua de 4% no Ceará. As escolhas que você fez no Ceará, hoje o seu candidato no Ceará está em terceiro lugar, que é o seu Estado. Eu estou querendo que você não concorra? Não, eu quero que você concorra. Quantos quiserem, quantos quiserem. Agora, um pouco mais de civilidade, inclusive no debate, porque aí fica uma coisa assim, cuidado com esse negócio de dar canelada, fica parecendo o jogador, os dois meninos aqui que jogam bola, o jogador que dá canelada e ergue a mão. Então, você está fazendo o seguinte, cara, você está dando canelada e apitando falta. De onde vem a canelada? Jornalista, gente da sua campanha está fazendo live para bater em jornalista, bater, digo, xingar jornalista, atacar jornalista, porque... Não, figuras da sua campanha. O Caetano hoje gravou um vídeo dizendo que o Brizola dizia que a artista não dá voto, mas tira. É um caminho certo? Bom, olha, deixa eu dizer uma coisa, não serei eu, o Valeu Ben, o Bob, eu estou falando sério, o ermitão que decidisse se retirar para o deserto, ficar lá numa caverna, pensando eternamente certo de tudo, você acha, Reinaldo, que isso é possível? Eu acho. Claro que eu acho. Precisa ver certo para quê? Um ermitão pode ser político? Pode ser presidente da república? Pode estar certo sozinho? O que fica parecendo, às vezes, é que o Ciro ignora, em nome da convicção, ele ignora que existem certos pressupostos da responsabilidade em termos weberianos, antes que algum idiota resolva tirar as duas mãos do chão, e falar assim, ah, está falando que o Ciro é responsável. Não, estou falando das famosas éticas da convicção e da responsabilidade. Hoje aconteceu uma coisa dramática no Ceará. Uma, entre muitas, que tem acontecido relacionadas à violência política. E não há uma palavra sobre violência política aqui. você se julga alvo da violência. Como se vossa excelência não batesse em ninguém. acho triste porque eu, de fato, de fato, até certo ponto, tenho apreço pelo Ciro e acho que ele é um bom papo, um excelente papo, um homem culto, e que tem um contencioso com o PT, mas são todos políticos, a gente sabe como são essas coisas. Você foi ser ministro do Lula, deve ter atendido algum interesse seu. Seu irmão foi ser ministro da Dilma, deve ter atendido algum interesse do seu grupo. Vocês estão juntos, estavam juntos no Ceará havia 16 anos, também atendendo determinados interesses políticos. E agora você descobre que não é um antro, é uma gente que não serve, com quem não dá nem para, parece que não dá nem para dialogar, vai dialogar com quem? No manifesto aqui há um Brasil que é refém do sistema financeiro. Como é que se liberta esse país e com quem? conversando com quem? Reflexões, não quero que você tire a candidatura, não. Agora, é preciso saber com quem você decidiu caminhar. Eu nunca vi uma postulação começa a crescer ou uma postulação política crescer com gente que, em razão de determinadas posturas, determinado comportamento e, sobretudo, estilo, vai perdendo aliados em vez de ganhar. Eu nunca vi isso dar certo. Mas não é? Não sou eu só. Nunca, ninguém viu isso dar certo. E se eventualmente desse, você teria uma crise monumental. É o que eu penso do manifesto.